Minha mãe e meu pai são casados e eu sou o filho caçula. Eu tenho uma irmã que ela é da minha mãe com outra pessoa e o pai dela morreu quando ela tinha dois anos de idade. Enfim, na minha casa, meu pai acorda trabalho o dia inteiro, só chega em casa, deita e vai dormir. Já a minha irmã, ela casou com o meu cunhado e teve a minha sobrinha, que mora na mesma casa da minha mãe também. Nós moramos juntos. Bom, o que acontece é que com 11 anos eu comecei a perceber algumas atitudes. Primeiro, de que qualquer coisa fazia com que eu chorasse ou com que eu começasse a ter algum tipo de crise, como se eu me enfiasse no quarto e tivesse dificuldade para falar e muita sensibilidade, então me dá muita raiva também e eu não consegui controlar essa raiva dentro de mim. O tempo foi passando e eu comecei a observar que a minha irmã ela faz coisas para me provocar, para me prejudicar e por mais que eu seja uma criança, ela não liga para isso. Por exemplo, um dia ela jogou meu telefone na piscina e quando a minha mãe foi questionar, eu disse que tinha sido ela e ela disse que eu era mentirosa e que tinha sido eu. Eu falei que não, que foi ela. E ela fez o maior charme para minha mãe, falando que tinha sido eu, que eu era mentiroso, que eu ia enlouquecer ela, que eu não era normal. E eu sempre choro e eu sempre fico irritado e fico com muita raiva e perco o controle e grito. Eu não sei se ela faz isso para me implicar, mas ela acaba usando essa fragilidade, essa fraqueza que eu tenho, essa raiva para parecer que eu estou errado pela minha forma de me expressar. Eu não consigo ser calmo, então acabo perdendo a razão muitas das vezes por conta de gritar, ficar estressado, ficar com muita raiva. Mas eu não fiz nada, sabe? Teve uma outra vez que a minha sobrinha demorou para voltar da creche e aí, quando eu cheguei na casa da minha tia, a minha irmã estava falando que eu tinha abusado da minha sobrinha de quatro anos de idade. A minha sobrinha é uma das crianças que eu mais amo, eu sou apaixonada por ela, como ela tem coragem de falar que eu abusei. E ela sabe que isso não é verdade, mas ela gosta de falar para me implicar e para me provocar. Isso dói muito, dói muito. E várias e várias vezes a minha mãe teve que me levar no médico para eu tomar remédios. Fui encaminhada para um psicólogo, para um psiquiatra, para tomar antidepressivo. E várias vezes já tentei tomar vários remédios ao mesmo tempo para tentar me matar. Eu fiz isso umas quatro vezes, mas é porque é incontrolável. A minha raiva, ela vem de pequeno. E a minha mãe, ela fala que a minha irmã teve pai, que eu não tive pai. Então, por mais que ela me apoie, ela também tenta apoiar a minha mãe, sabe? Mas eu sinto que tudo que a minha irmã faz é porque ela tem ciúmes do meu relacionamento com a minha mãe. Ela tem ciúmes de como a gente se conecta um com o outro como mãe e filho. E acaba que a gente é uma família completamente desunida por conta disso. O meu cunhado é péssimo. O meu cunhado, ele também junta com a minha irmã já várias vezes, ele ouviu eu e minha mãe conversando, aí ele liga para a minha irmã, mas ele não fala a verdade. Ele fala dez vezes mais coisas do que eu disse. E aí a minha irmã liga para a minha mãe e sempre causa gritaria e bagunça. E uma das coisas que me machuca muito, que eu escuto, é que ela fala que a minha depressão ainda vai matar a minha mãe, sabe? Mas eu não acho que o problema seja eu. Eu acredito que o problema seja ela. Eu não posso ficar perto dela. Isso me machuca porque ela é minha irmã e tudo que eu gostaria era que a gente tivesse um bom relacionamento. Hoje eu tenho 14 anos de idade, ainda tomo remédio. Fui diagnosticado com 13 anos que realmente eu tinha depressão, que eu tinha que tomar cuidado. E eu sou motivo de chacota e de brincadeira para minha irmã. Eu sou motivo de risada, sabe? Eu não tenho apoio dela. E talvez é a falta de apoio dela que me adoece cada vez mais. E hoje eu venho fazer esse vídeo para dizer que se você tem um irmão, principalmente mais novo, por mais que você sinta que você tem ciúmes dele, às vezes tudo que ele quer é ser amado por você também. É ter a sua atenção, o seu carinho, o seu afeto. Porque a pior coisa que existe é a gente ter uma irmã que é a nossa maior inimiga. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história desse garoto. Eu não sei, mas durante a história ele fala que desde criança alguns sinais que ele tem de estresse, de irritar, de sensibilidade, de chorar. Isso pode ser um processo da infância, mas acompanhado de um psicólogo pode também ser diagnosticado, talvez, talvez, um autismo ou algo do tipo. Porque existem vários níveis de autismo. Infelizmente, o autismo, ele é muito recente, mas felizmente, ele é muito recente. Pelo menos, a gente chegou até aqui, a gente entende sobre isso, a gente entende que existe. E precisa ser falado, o autismo, ele não é uma doença, é só uma condição mental. É só que às vezes você é muito bom em uma coisa, mas você é um pouco mais falho para outras. Você sente muito de um lado, mas você sente menos para outro. E está tudo bem. Igual tem autismo que gosta muito de ser abraçado e tem autismo que não gosta de toque, que tem sensibilidade ao toque. Então, a sua forma de autismo, o seu nível de autismo não tem nada a ver com o nível do outro. Isso é extremamente pessoal. E por conta desses picos de raiva, de sensibilidade, de estresse, essa depressão desde a infância, pode ser falta desse tipo de cuidado. Porque quando a sua mãe e seu pai tomam consciência do que é isso, essa falta de amor do pai, que é um pai ausente, a mãe que tem que ficar dividindo a atenção e a irmã se trata como uma criança, porque uma irmã que ela fica tentando competir com um irmão de 13 anos de idade, ela tem a mentalidade de criança. Uma irmã que inventa que o irmão sofreu um abuso para prejudicar esse irmão, ela precisa de tratamento. Entendeu? Isso não é normal. Isso é muito triste. Então eu espero de verdade que essa irmã se trate, entenda os valores da vida, o que é ter um irmão, que a gente tem que amar os aos outros. E essa mãe que leva esse filho no psicólogo, também falar que pode ser esse pico de autismo, porque é uma coisa muito nova. Então nem todos os profissionais estão adaptados, nem todos os profissionais estão atualizados sobre essa nova condição mental. Então, para você pedir um exame, para você tapar, para você cuidar e para você tratar. porque uma criança adolescente que tem traumas e doenças não vai ser um bom adulto. Vai ter dificuldade de namorar, vai ter dificuldade de trabalhar, vai ter dificuldade de se relacionar com os amigos e vai ficar para a mãe. Então, trate quanto antes. Quando você cuida da saúde mental de uma criança e adolescente, você pode ter certeza que você está direcionando adultos a serem de sucesso com a mentalidade saudável. Então, mande sua história no direct ou então aqui no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.